. 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 Eu vou fazer o Slayer, estou especializado aqui, eu vou fazer o Slayer Ah beleza Se soltou o gelo ia me matar Então tá Porra Fica roubando minhas kills mesmo Mano, meu jogo está muito estando Oh tem um cara de Oh tem um cara de Um cara de PDW que mata com um Um cara de PDW que mata com um tiro Cara, os cara só pelas costas Não dá uma dominada que a gente tem que ganhar rapazi Focou o bagulho? Ou é que... Eu vou fazer o G Ah, aqui estão os cara lá Ah GG, aqui estão os cara lá Gostei da Sval Ah, você não falou isso não Tá bom ela Mas é boa É boa não Tá pra jogar na ranking com ela Mas... É a Slayer Ela está atirando pra boca Ela está forte Ela está deletando Se tiver com uma classe boa mano É difícil bater de frente com ela Com a Q9 em si Vamos lá 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 Ah Ah GG Olha Olha Onde cotou essa melee Vou ficar sem bala desse jeito Olha onde cotou a tropinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A granada A granada Onde cotou o rapazinho Onde cotou onde cotou Onde cotou Onde cotou Pulei pro outro lado Bota uma granada aí Uma arma branca na mão que tu consegue, dá o slide, tem que dar o slide, não precisa não, vai pra lá agora hein, aviãozinho do caralho, é foda hein, eu tava tentando subir ai velho, ah cai, caraca maneiro, já gostei desse mapa aqui mais do que o outro, ô viado tá andando no mapa, mas ele tá muito Covid, já não muda Rápido, é um cara, a gente não muda, porque você está muito a gente que a gente não muda, o cara morrendo, Fisca no molde, cara filha da puta. No chão, tá ligado? Isso tem nos jogos de console, tem muito. Pode tirar. Pesa sim. Pesa sim. Dano de baiano no chão, mas é um corpo. Por que, porra? Baiano falou já. Tá falando que eu gosto de bagulho aí, mano. Ah, você que gosta de beliscar o azulejo aí, que eu tô sabendo. Ah, e você não gosta não. Qual o problema? Tô dando que é meu? Eu tô pronto. Cara, até morri aqui. F***, porra. Cala a boca, Jeff. Cala a sua boca, freakyu. Cala a sua boca, freakyu. Cala a sua boca. Não, você vai ficar me atrapalhando mesmo, mano. Eu tô do seu time, porra. Olha o tapete. Sou eu, porra. Tá jogando um segredo em mim. Caralho, essa badura. Boa. Essa boada com... Antes, gráfico médio não tinha sombra. Agora tem. Ah, caraca. Isso é bagulho do corpo, não tinha sombra. Valeu, galera. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se não for inscrito ainda. Valeu e até o próximo vídeo.